O louvor a Deus faz parte da vida de todos os cristãos. Quando lemos os salmos, que originalmente eram canções, nós nos identificamos com eles, porque através da poesia inspirada conseguimos louvar a Deus por diferentes motivos. Porém, quais seriam os motivos para louvar a Deus? Ao ler o Salmo 98, percebemos em sua composição uma divisão de três blocos principais. O primeiro bloco, que corresponde aos versos 1 a 3, responde à pergunta levantada. O bloco central, os versos 4 a 6, onde o salmista apresenta os modos para louvar a Deus. Finalmente, o terceiro bloco, abrange os versos 7 a 9, que consiste em fazer um convite a toda a criação para louvar aquele que reina e vem para julgar. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Essas palavras parecem ligar o leitor à adoração por fazê-lo lembrar das maravilhas que Deus já fez na vida dele. Que bênçãos gerais o Senhor tem feito em sua jornada? E que benefícios específicos Ele já realizou em sua vida? Isso envolve seu trabalho, seu estudo, suprimentos, familiares, salvação e até mesmo o perdão de algum pecado que só você e Ele conhecem. Ao fazer esse exercício de buscar em sua memória os feitos de Deus, você perceberá que sobram motivos para louvá-lo. Uma das coisas que mais impressionam no quesito do louvor é apreciar as multiformes facetas do mesmo. O ser humano foi criado com capacidades para desenvolver diversos instrumentos musicais. O Salmo apresenta os mesmos como ferramentas que podemos utilizar para louvar ao Rei. Além disso, a capacidade de criar melodias e canções abre um universo de possibilidades imenso para louvar o nosso reto juiz. Desafia-se a aprender ou aperfeiçoar o manejo de algum instrumento para o louvor do Senhor. O último bloco textual do Salmo é escrito visando chamar toda a criação a louvar o Rei. Nele, o salmista fala do mar, do mundo e dos habitantes do mundo, dos rios, dos montes, tudo com o propósito de estar diante do Senhor, em alegre louvor, sabendo que sua vida traz consigo um julgamento baseado na justiça e na retidão. A criação reconhece que sua vinda para julgar é positiva e, por isso, louva aquele que vem. Quando foi a última vez que você estendeu louvores ao Senhor de todo o coração, pelo que Ele fez e faz em sua vida? O convite que fica é que você escolha louvá-lo do modo correto, reconhecendo que lhe vem para julgar com justiça e com retidão. Bom, desfrute deste dia com as bênçãos e o cuidado do Pai Celestial. Bom, desfrute deste dia com as bênçãos e o cuidado do Pai Celestial.